Olá pessoal, nós vamos falar da execução de um brasileiro no dia 17 deste mês, ou seja, 17 de janeiro de 2015 será executado na Indonésia o brasileiro Marco Cardoso. A história de Marco Cardoso começa em 2004, quando ele tentou entrar no país com vários quilos, se não me engano, 13 quilos de cocaína, num país que proíbe e condena a morte traficantes de drogas. Ele será fuzilado, já foi transferido para uma cadeia especial, se apresenta muito angustiado, muito deprimido, e está enfrentando essa espécie de corredor da morte da Indonésia. Devo ressaltar que o governo brasileiro já entrou em contato, tentou várias vezes entrar em contato com o presidente da Indonésia, mas o presidente tem se mostrado irredutível com relação a perdoar, a conceder clemência aos condenados à morte, especialmente aos traficantes de drogas. Não é a primeira vez que isso acontece, em alguns casos o diálogo diplomático já conseguiu resolver. No caso de Marco, tudo indica que foram esgotados todos os procedimentos legais, diplomáticos. Um ponto que eu queria discutir, nesse caso específico do Marco Cardoso, é sobre a pena de morte. Antes de mais nada, eu gostaria de colocar a minha opinião. Talvez você se pergunte, qual é a tua opinião, Carlos, sobre pena de morte? Eu sei que isso divide opiniões. Muitos brasileiros, acho que talvez até mais de 50%, são favoráveis à pena de morte. E outros não, não são favoráveis, evidentemente. E outros não sabem o que decidir, segundo pesquisas. De todo modo, a minha posição é porque eu considero a vida uma dádiva. Eu já falei isso em outros vídeos. Eu acho que ela é uma dádiva, quer seja de Deus, quer seja da natureza. Eu acho que quando estamos vivos, nós temos que usufruir dela. Mas isso não quer dizer que um criminoso não seja, não deva ser penalizado. Eu acredito que sim. A pena de morte, ela é uma forma de controle da sociedade. No caso, sou contra porque acho que a vida é uma dádiva. Ninguém, nenhum outro homem, considerando homem ou Estado ou governo, pode se considerar acima do bem e do mal e ele ter essa capacidade de tirar a vida do outro. Essa é uma posição particular minha, uma opinião. E respeito muito quem pensa diferente. De todo modo, a gente tem que parar para pensar que existem outras formas de castigo, digamos assim, onde o sujeito se morrer, mas as consequências ficam. Então, eu particularmente, eu tenho como opinião que o sujeito deve ser pena de prisão perpétua, mas não ficar numa cadeia ocioso. Mas sim, de certa forma, trabalhando e produzindo. E aquilo que ele produzir, os recursos econômicos da produção dele, tem que ir para a família que foi assistência do Estado, uma espécie de indenização, e também do trabalho desse sujeito. Não um trabalho forçado, tipo escravidão. Um trabalho, mas que desse salário tem que sair. Bom, mas essa é uma opinião minha que, posteriormente, a gente pode conversar. De todo modo, o caso do Marco Cardoso é emblemático, junto com outros casos, porque ele traz o problema da pena de morte. O Marco será executado por fuzilamento. Nós não temos pena de morte do ponto de vista oficial, mas a gente sabe que a polícia, quando a gente abre todo dia o jornal, televisão, rede social, a gente vê lá, polícia sobe o morro no Rio de Janeiro, ou então numa favela, numa comunidade, e sai matando. Quem assistiu aquele filme Tropa de Elite 1 e 2, baseado quase que em fatos reais, onde a polícia sobe, a polícia especializada sobe para matar mesmo. Então, nós temos, de certa forma, camufladamente, as pessoas matam bandidos e muitos de nós vão dizer, mereceu, bandido é para morrer, bandido bom é bandido morto, aquelas frases que nós conhecemos. Mas a gente tem que pensar que esse bandido tem família, tem mãe, tem pai e não tem culpa. Então eu volto a essa questão se realmente a pena de morte produz efeitos, se ela controla a criminalidade. Porque, pelo que eu vejo, é interessante você, pegando o caso do Rio de Janeiro, sempre porque eu sou de lá, quase todos os traficantes, chefes de trapa, ou quem se envolve mesmo para a criminalidade no Rio de Janeiro, a maioria não chega aos 30 anos, eles são assassinados ou pela polícia ou por grupos rivais. Mesmo assim, não para, é como uma fábrica, é uma coisa recorrente, se repete a todo momento. Então, até que ponto o morrer, a pena de morte, produz efeitos de, digamos, educação da sociedade? Olha, se você fizer isso de errado, o Estado vai te matar. É claro que o caso que está acontecendo lá na Indonésia, no caso de Marcos, o governo da Indonésia, assim como outros governos, vale lembrar que existe pena de morte na China, vários Estados americanos têm pena de morte, cadeira elétrica, injeção letal, assim como fuzilamento. Eu vou falar dos países do Oriente, tipo Iraque, Afeganistão e outros, Arábia, que têm pena de morte também, por decapitação e etc. Mas todos esses processos de pena de morte, desde a história, se pegarmos a história, vale lembrar que, se a gente recuar um pouquinho, vou só aqui abrir o parente histórico, se a gente pegar, digamos, a Revolução Francesa, lá no século XVIII, quando havia aquela coisa da decapitação em público, as execuções eram em público. Alguns países do Oriente, as execuções são em público. As pessoas, você mata o Estado, mata o sujeito, para que os outros, os sobreviventes, vejam, olha, se você fizer isso, você também será morto. Ou seja, o Estado é o carrasco. Fica a questão, tirar a vida de um assassino vai educar, vai mudar as práticas, porque continua o tráfico. Mesmo com a ameaça de pena de morte, as pessoas estão morrendo. A pessoa sabe que o país tem pena de morte, que se cair nas mãos da polícia, certamente será condenado, mesmo assim ele continua. Então é a questão do risco. É aquela coisa do jogador, que ele acha que sempre vai ganhar. Um dia ele pode perder, mas a certeza, talvez, é imaginar que não vai cair nas mãos da lei, da Indonésia, faz com que essas pessoas continuem, assim como na China também e outros países. Eu fico me questionando. É isso, gente, que eu queria colocar para vocês. Eu sei que, como outros temas, isso causa polêmica, causa opiniões diversas. Sei também que essas opiniões diversas, cada uma dessas opiniões, cada pessoa vai ter sua visão em como muito bom, uma boa visão, bons argumentos do que será para essa questão da pena de morte. Mesmo assim, eu acho que a gente tem que rever outras alternativas. Se o propósito é o controle social, e aqui eu estou usando essa palavra controle social, que é usado muito pelas pessoas de universidade e tal, uma coisa é certa, vou repetir. Tráfico de drogas na Indonésia continua e muitos estão sendo condenados à morte. O tráfico de drogas no Brasil, embora muitos traficantes já foram mortos ao longo de décadas, continua. Morrem rapazes de 10, 15, 20, 30 anos e outros vão nascendo e sendo traficantes. Não para. Então é uma questão que eu acho que envolve muito mais o processo de educação. Se não mudarmos o processo de educação, ou seja, essa questão da criminalidade sempre vai estar atrelada à educação, política econômica, política de saúde, uma série de outros fatores para tentar mudar ou melhorar um pouco a mentalidade. Não digo que vai mudar completamente. A morte do brasileiro nos faz refletir sobre essa questão. A pena de morte resolve? O Brasil está preparado para a pena de morte? Quem seria condenado no Brasil? O pobre? Fica aqui a reflexão, para não estender mais. Fica aqui o pensamento para que a gente possa, mais uma vez, debater sobre esses temas, que são, como eu sempre digo, complexos, polêmicos, que levam a várias e diversas opiniões. Sendo assim, eu encerro esse breve diálogo sobre a morte desse brasileiro, que será no dia 17, e que também envolve esse tema amplo e complicado, que é a pena de morte. Volto a convidar que vocês se inscrevam no meu canal. E se gostaram do vídeo, clica aqui embaixo em gostei. E não deixe de participar. Então, beijão para vocês. E até o próximo vídeo.